Alô pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV, tudo bem? Nós estamos aqui na UEG hoje para falar sobre o primeiro fórum regional das águas que acontece de 8 a 11 de junho de 2016, realizado pelo curso de geografia da UEG Campus Iporá. Para falar, trazer maiores informações de como é que vai acontecer esse evento e o objetivo nós estamos aqui com o Valdir Especian, ele que é o diretor aqui da UEG Campus Iporá. Para iniciar, Valdir, fala para a gente qual o objetivo desse primeiro fórum regional das águas. Boa tarde, João, Celso, boa tarde, internautas ligados na TV Alta Cidade. Já de antemão, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Eu estou começando a ficar fã da TV, vendo vídeos que vocês postam, olhando com atenção, colocando fone de ouvido, às vezes trabalhando e ouvindo, às vezes não dá para ver todas as imagens. Mas é um trabalho que Iporá precisava e acho que vocês estão no caminho certo, parabéns. O fórum de discussão sobre as águas, ele está ligado à semana de geografia que nós fazemos aqui. Eu sou o diretor do Campus Iporá, mas também sou professor do curso de geografia. Há uma preocupação constante sobre a questão de recursos hídricos no Brasil. Nós escrevemos um projeto, por exemplo, aprovado pela CAPES para discutir a questão de recursos hídricos no Oeste Goiano e a justificativa era essa. O problema de recursos hídricos não está lá em São Paulo, onde faltou água, ou no Rio de Janeiro, ou no interior de São Paulo. Nós tivemos nos últimos anos, e principalmente no ano passado, falta de água potável em alguns municípios da região. O caso mais complicado foi o município de Arenópolis, que teve que ser socorrido. A população foi abastecida por caminhões pipas. Então, a ideia é trazer a baile, trazer para a comunidade, para a sociedade, qual a real situação dos recursos hídricos em nossa região e no Brasil. E tentar propor quais são os caminhos para buscar solução. Recursos hídricos é fonte de vida, é fundamental preservar, não só os recursos hídricos, mas é fundamental preservar. Essa é a motivação do evento, neste ano, o evento da geografia. Vão acontecer palestras, minicursos, trabalhos também de campo, mas como é que a sociedade, a população e também aqueles que estudam na UEG vão trabalhar, vão poder participar de tudo isso? Bom, eventos acadêmicos, nós abrimos primeiramente para a comunidade acadêmica, mas a intenção de nós, da universidade, em qualquer evento da UEG, não só eventos da geografia, é que a população participe. Essa é a nossa função social, é levar conhecimento, através do ensino, pesquisa, extensão para a sociedade. Isso é um evento de extensão. A população é beneficiada e pode participar de maneira direta. Os alunos, os acadêmicos, faz parte da formação continuada deles, eles participam desse evento, eles se inscrevem, vêm e participam de minicursos, das palestras, dos trabalhos em campo. A população como um todo, ela já está participando, assistindo a TV Alta Cidade para debater o tema, mas ela pode ir conosco nas palestras que ocorrerão na quarta, quinta e sexta-feira, da semana que vem, 8, 9 e 10 de junho, e elas ocorrerão na Câmara Municipal de Porá, sempre com abertura às 19 horas. Além disso, o curso de Geografia vai promover, na quarta, durante o dia, e na quinta, na semana que vem, dia 8 e 9, uma exposição dos trabalhos do curso na Praça do Trabalhador, lá no centro da cidade de Porá. Os minicursos ocorrerão aqui na UEG, e também alguns trabalhos de campos e minicursos em campos. Um dos minicursos, por exemplo, trata de questão de hidrologia, é muito específico, mas no lago, aqui no lago, por do sol. Então vai haver assoreamento do lago, as condições físicas e químicas da água no lago, por do sol, para dar essa formação ao aluno. Para a população, repetindo, acho que é interessante nós assistirmos às palestras, são mesas redondas, na realidade, na Câmara dos Vereadores, que vão tratar de temas diversos. O primeiro tema, por exemplo, é geopolítica, estratégias de apropriação e usos sustentáveis da água, que é o tema geral do evento. A população está convidada, é muito gratificante, nós percebemos que, na hora lá, que a população de Porá prestigia, é um espaço de aprendizado, João. O convite para que todos participem, e o senhor poderia colocar aí algo que pode ser levado lá para debate, especificamente que de Porá, o senhor já falou aí sobre arenópolis, que teve problema de abastecimento, teve que ser abastecido aí com caminhões pipa, aqui na cidade de Porá, a gente tem aí dois principais córregos que banham a cidade, principais da Manduá e o Ribeirão Santo Antônio, se não cuidar, isso poderá trazer certos problemas futuros. O que vai ser debatido lá, quanto especificamente aqui, ideias de problemas e soluções? Além dessa palestra inicial, que aí vale destacar as pessoas que estarão, é o ex-deputado Pedro Iusso, que tem uma forte atuação na área ambiental e com recursos hídricos, e o professor Marcelo Mendonça, que é da UFG de Catalão, que é o atual secretário de meio ambiente do município de Catalão. Essa é a palestra de abertura. A palestra final, por exemplo, nós vamos convidar, está convidado o empresário Sevan Naves, que é proprietário de algumas PCHs na região, temos convidado um professor da UFG de Jatai, que vai discutir a questão dos impactos ambientais provocados pela construção de PCH, e acho que esse é um tema gerador importante. Nós temos a água, muitas vezes, João, como eu já fiz isso enquanto criança, de achar que a água é de posse de lixo. As pessoas se deslocam ao rio e jogam o resto do lixo da casa dele, ou esgoto. Se nós olharmos, por exemplo, o Correio do Tamanduá, acima do lago Porto Sol, e depois quando ele deságua no Santo Antônio, que é uma distância curta, você vai ver que a poluição dele é notável, não precisa nem ser um expert da área para verificar que ele recebeu uma carga poluidora quando ele passa por uma cidade que é pequena, como Iporá, e recebe essa carga poluidora que prejudica o Correio. O Santo Antônio também recebe uma carga poluidora. A discussão é de quem a responsabilidade sobre os recursos hídricos. Esse é um tema que deve ser debatido. Quem deve pagar pela gestão dos recursos hídricos? Onde vai ser o preço, então? Hoje, quem regula isso é a Agência Nacional de Águas. Teremos uma professora de São Paulo, a professora Marcia Ehler, por exemplo, para discutir a criação dos comitês de bacias, que o primeiro no Brasil foi o comitê do Rio Piracicaba. Só para os internautas entenderem, quem é aqui de Porá, existe um problema seríssimo de abastecimento de água em São Paulo, e o Rio Piracicaba tinha um contrato de vários anos para fornecer água para a grande São Paulo. E o Rio Piracicaba corta toda a região metropolitana de Campinas. Chegou um ponto, esse contrato acabou, os municípios da região não queriam ceder mais água. Olha, eles estavam brigando por um rio que tem uma carga poluidora enorme. O Rio Piracicaba hoje é poluído. E é um comitê de bacia que foi criado para discutir. Então, o que nós queremos provocar também, e os prefeitos da região estão sendo convidados, o prefeito de Porá acho que ainda não foi convidado via ofício, a gente acabou convidando os prefeitos da região primeiro, mas ele será convidado, para que a prefeitura em Porá, em toda a região, debata, principalmente no primeiro dia, a discussão se nós podemos formar comitê de bacia, por exemplo, no Rio Claro e no Rio Caiapó, que são os nossos principais rios aqui da nossa região. E que, cujo Santo Antônio, o Tamanguá, são afluentes do Caiapó, por exemplo, que é afluente do Rio Araguaia. Nós temos situações em São Paulo, por exemplo, e isso deve acontecer aqui, que as pessoas furam o poço artesiano e começam a resolver o seu problema de água. E o resto da população? E esse lençol, ele é de todos ou só de quem tem dinheiro para furar um poço artesiano? É este debate sobre a responsabilidade, sobre os direitos de uso da água, que nós queremos abrir para a população. Todos nós temos direito a usar água e nós todos temos deveres. Agora, se não cuidarmos, isso é fato, entendeu? Há de faltar água no futuro. Este ano, eu não estou fazendo previsões, mas este ano nós tivemos uma chuva abundante em janeiro, choveu mais que normal em Porá em janeiro, choveu 511 milímetros, se não estiver errado, mas nos meses sequentes, fevereiro, março e abril, choveu menos que a média histórica. Eu conversando, por exemplo, outro dia com o secretário de meio ambiente do município de Orama, que foi nosso aluno aqui, ele fala da preocupação dos fazendeiros na região de Orama com a condição dos cursos d'água, que é o que provém o gado nas propriedades. Ora, nós temos dificuldade com o abastecimento de água e a água, por mais que muitas vezes nós aprendemos na escola que é um bem renovável, é preciso colocar um asterisco aí para pensar, ele é renovável desde que a gente possa cuidar quem tem a obrigação de cuidar. Se isso não ocorrer, a água não pode ser considerada renovável do ponto de vista de ela estar em condições para nós, os animais, consumirem. Os animais depois, diretamente, é consumo para nós. Nós comemos carne, nós comemos verdura. Nós precisamos de uma água de qualidade para nossas hortas, nós precisamos de água de qualidade para o rebanho nosso, para a produção de leite, e para nós bebermos também, para a gente cuidar do nosso dia a dia. Há de chamar atenção, por exemplo, que a campanha da fraternidade este ano, da Igreja Católica, ela trata da questão de água, ela trata da questão de saneamento básico. Então, é um tema recorrente, e por isso que a Geografia de Porá trouxe, vem pessoas do mais alto nível discutir o tema. Agora, a ideia também é trazer para os nossos alunos que são multiplicadores da sociedade. Nós temos alunos de toda a região, e esses alunos é que promovem o debate mais tarde nos seus municípios, com os seus familiares, nas casas. Esse ano é um ano político, um ano para eleger prefeitos, e acho que isso tem que estar no projeto, na pauta da eleição municipal de todos os municípios, não só da região do Brasil. Um detalhe, por exemplo, que passa desapercebido, os nossos municípios, isso não é de Porá, é da região toda do Brasil todo, tem que se adequar, por exemplo, à gestão de recursos hídricos, e gestão também de resíduos sólidos. A lei de resíduos sólidos devia ser preenchida no final, no meados do ano passado, foi prorrogada até julho de 2021. O próximo, por exemplo, prefeito de qualquer uma dessas regiões vai ter que discutir resíduos sólidos, porque resíduos sólidos também é fonte poluente de recursos hídricos. Então, a água entra nesse contexto, porque a água está no contexto da bacia hidrográfica. Tudo que nós fazemos aqui, o que a gente polui o Tamanduá, o Santo Antônio, nós estamos levando água suja para o Rio Araguaia, que vai banhar outros municípios até desaguar no Tocantins, até a Bacia Amazônica. Então, nós somos corresponsáveis por aquilo que acontece lá no norte do país, poluindo aqui em Porá. Essa, acho que é a discussão que nós temos que ter. Qual a nossa responsabilidade, qual o nosso dever, e qual é o nosso direito sobre a água. para discutir, por exemplo, quem tem direito de usar a água dos rios? Todos nós. Quem tem direito a usar só uma empresa que gera energia, várias empresas, de quem é esse direito? Acho que esse é um tema que vai ser bastante debatido durante a nossa semana de evento e interessa diretamente, por exemplo, aos agricultores que banham os rios, claro, o Caiapó, aqui na nossa região. É isso. Nós agradecemos ao professor, diretor, Paulo Diz Pecian, falando sobre esse tema muito importante primeiro fórum regional das águas aqui na cidade de Porá, de 8 a 11 de junho. E nós, do canal Alta Cidade TV, vamos estar acompanhando e trazendo aí todas as informações desse importante encontro, desse importante fórum. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto